oi pessoal tá aqui ó segundo o demão da resina epóxi em alguns locais que o demão foi mais grossa olha vira realmente um vídeo sabe pronto aqui também tudo já passei finalizei aqui atrás também pronto tô vendo o brilho agora esperar depois disso aqui tá completamente seco aí eu vou e dou o primer aí meu amigo é lixa de novo aí veja uma coisa hoje é sexta-feira pela manhã eu só vou dar essa lixa aqui e o primer amanhã deixar secar bem entendeu amanhã eu dou o primer e mostro pra vocês a bandejinha também já levou a resina dela até mais pessoal e aí e aí Obrigado.